Oi, eu sou o David, vamos embora. Bom, agora eu quero ir lá na minha tabela de portas, que ficou aqui embaixo, não renomei. E eu quero que ele me calcule a área, ou seja, vamos aprender como criar uma fórmula. Certinho? É muito simples, é muito básico, tá legal? Eu estou aqui na tabela de porta e quero colocar a área nela. Eu vou aqui, olha, em campos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se já não tem, olha, área acabada, área da porta, área em osso, já tem. Mas será que ela funciona? Nem sempre funciona. Vamos ver, vamos colocar aqui, vamos colocar as três e vamos ver que informação ela vai me dar. Eu dou OK e vamos ver se ele me deu. Olha, me deu a área da porta, 0,5 por 0,80, 0,40, certo? Ele calculou aqui, olha. Todas elas calcularam, só não é essa famigerada. Essa é a minha tabela, é porque esse é o meu template, irmãozinho, tudo funciona no meu template, tá bom? Mas vamos dizer que não tenha, tá? Volto aqui em campos. Olha, a tabela é super simples, gente. Vamos tirar esse cara daqui, olha. Vamos criar uma do zero, tá? Então, eu clico aqui, olha. Não nesse primeiro, nesse segundo, olha. Adicionar parâmetro calculado. Agora, nós sabemos que a área, vou botar aqui, só escrever área. Lógico que eu estou em uma tabela de porta e a área de porta. Então, vou escrever área, já que aqui já tinha área de porta também. É uma fórmula, é comum, nunca mexe nisso aqui, é sempre comum. O tipo é área. Eu tenho que definir aqui qual é o tipo dele. Isso é muito importante. Unidade, número, ângulo, inclinação, moeda. No caso, é área. O que é a fórmula? Olha, é a coisa mais simples do mundo. Tem até uns três pontinhos que fazem a coisa ficar mais fácil ainda. É largura, asterisco, que é a multiplicação, vezes a altura. Pronto. Só isso. Pronto. E a área aqui, olha. Mas ele somou a área de todos. Será 16. 16 portas de 1,70. Ah, não. 1,70 por 2,10. Dá 1,45 metros quadrados. Aqui, essa aqui, ele calculou a área de uma porta. De um tipo desse. Viu? Não vai cometer esse erro. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? É... Campus. Peguei esse cara aqui. E vou editar ele. Área unitária. Pronto. Ok. Vou pegar esse cara. Será que dá para duplicar aqui? Não. Então, de novo. Área. Isso é muito... Na hora de criar essas fórmulas, isso é muito importante. Não vou... Não vai dizer assim. Ah, David, me ensinou errado. Não, pai. Estou te ensinando. Faz as duas opções. Área total. Agora sim. É uma área que eu calculo a altura vezes... Você está tendencioso a multiplicar esse pela unidade. Mas você vê que não tem aqui o campo contador. Aí complica tudo. Mas não vai precisar. Largura pela altura. Largura, né? Opa, eu botei a altura. Dá que tirar aqui. Largura. Pronto. Largura vezes a altura. Dou ok. Tá? Eu vou dar ok. Vai dar o mesmo valor. Mas, nesse área total, eu mando ele calcular totais. Porque aí ele soma tudo, pai. Classificar. Formatação. Área total. Eu venho aqui e mando calcular os totais. E eu dou ok. Agora a informação está completa. Manjou os paranauê? Me fiz entender. Certinho? Então, tá bom. Aula. Essa aula é isso aí. Tá legal? Como criar a fórmula. Faz a fórmula aqui do jeito que você quiser. Mas, tem algumas limitações. Você viu aqui. Ele não calculou. Ele não pegou a quantidade. Certo? Isso é um problema. Fechou? Então, a aula é isso aí. Reproduza. Cria a área unitária. Cria a área total. E todo mundo vai ficar feliz. Fechou? Valeu. Tchau.